A pisada de varão, olha aí, a pisada dele, é a pisada de varão, o instrumento dele, instrumento de varão, olha a entrada do anjo, olha a entrada do anjo, eu quero descer, eu quero marchar aqui, Max. Chate, 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 e a igreja envolvida, alamante de covas, comanaca de naxé, quebra esse naxo, quebra, 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 quebra. Se tu tiver ferido, tu vai ter que bailar, bailar. Oi, tem um mistério te envolvendo neste manto, eu lembro de cantor que me nasce a terra minha, olha o manto que te envolve no mistério, oi, 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 deixa papai te envolver no mistério, oi, 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 é um rolo diferente pra você machar, oi, 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 é um rolo diferente pra você bailar, oi, 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 Deixa papai, papai te convidar, oi, 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 oi. Fala galera abençoada desse canal, hoje eu quero rir um pouquinho com você, dessas loucuras gospel, desse mundo maluco que a gente vive hoje. Vamos rir até 2050. Vou passar pra vocês aí uns vídeos aí pra gente poder se distrair, porque só falar de coisas sérias não dá, né? A gente tem que rir um pouquinho, não é verdade? Se você gosta desse canal, deixa o teu like, se inscreve nele e ativa o sino. E aproveita, compartilha com seus amigos aí pra me ajudar a monetizar o canal. Beleza? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo. Fui! Mas eu vou te guardar pra você não cair, vou te guardar pra não se machucar, e aí? Eu vou te guardar pra você não cair, vou te guardar pra não se machucar, eu vou te guardar pra não se machucar, não se machucar, é aí? Quem pode levantar a mão? Uh, gente! Um, gente! Um, gente! Um, gente! Eu queria cantar assim, gente O seu nome para tudo sempre O seu nome para tudo sempre Sempre O seu nome para tudo sempre O seu nome para tudo sempre Abraçadas e é isso que o Evangelho de Cristo Tem que fazer, abraçar a todos Os órfãos, as viúvas, os segregados Os maltratados pelo mundo Os rejeitados pela vida Os rejeitados pela igreja Pelos santos Pelos que já estão salvos com passagem comprada Para o céu, então a nossa missão A minha missão, enquanto servo Enquanto o menor do reino É fazer com que as pessoas Se sintam de fato abraçadas E acolhidas pelo meu ministério Amém, meus cheirosos Beijos de unção do Bispo Islândia Castro Que bem que esquisito Felizmente eu vou comprar A pedra fila Zafal Ei moça Você tem pedra para vender? É o que nós mais temos aqui É pedra Ninguém pode ser Eu quero a pedra fila Zafal Tá aqui É rapaz, isso aqui é droga Não é pedra fila Zafal Ô minha pia Isso aqui não é pedra fila Zafal Você dá uns pega e fala Só sei que nada sei Só sei que nada sei Eu vou tirar você do mundo da droga agora Ei que peço, pastor Eita glória Olha como tá o paz ungido Me lorou muito, me lorou muito Cadê a pedra? Pedra A única pedra que eu sigo É a dos 10 mandamentos do Moisés Eita Vem cá E você já pagou o dízimo Tô fora